Anderina Gostade Não é brinquedo não, não é brinquedo não Dona jura muito esperta, dando mole pro tião Com cervejinha gelada e pastel de camarão Quando ele chega, bota a moral Tem vasilho com a cerveja, bolinho de bacalhau Xande fica injuriado, já sentiu a armação Mas tem que ficar calado E o que? Engolir o tal tião Não é brinquedo não, não é brinquedo não Dona jura muito esperta, dando mole pro tião Com cervejinha gelada e pastel de camarão O bar da jura no local é mais querido Tem Nazira na varanda, linda querendo marido É sem esquecer, tenho, tenho armação No golpe do bom te ver Ligeirinho aninho e raposão Não é brinquedo não, não é brinquedo não Dona jura muito esperta, dando mole pro tião Com cervejinha gelada e pastel de camarão Lá vem Odete, mulher vulcão Convidando a galera para ir ao piscinão Cala a parça com a Noemi, aí espalha a corrupção Dona jura tá de olho O olhinho do tião É brinquedo não, é brinquedo não É brinquedo não, é brinquedo não Dona jura muito esperta, dando mole pro tião Com cervejinha gelada e pastel de camarão É brinquedo não, é brinquedo não Não pode cometer esse rarão Dona jura muito esperta, dando mole pro tião Com cervejinha gelada e pastel de camarão É brinquedo não, é brinquedo não É brinquedo não, é brinquedo não Dona jura muito esperta, dando mole pro tião Com cervejinha gelada e pastel de camarão É brinquedo não, é brinquedo não